Tudo dentro da ordem, mas eu acho que assim, teve questões que a gente teve mais problema do que da responsa de tal. A gente teve seis, sete meses discutindo qual que era o nome da criança, tá ligado? Verdade. Tipo assim, uma coisa que seria a parte mais fácil. Ainda bem que a gente conseguiu levar isso de uma boa, porque dizem que muitos pais ficam assim, treta pesada mesmo por causa do nome da criança. Que isso? Até que a gente não foi, não deu tanto trabalho. Não, mas você deu um pouco de trabalho, porque eu escolhi o nome da criança em um dia. Não, a gente escolheu junto, mas aí é porque, sei lá, eu ficava em dúvida, eu falava, será que é isso? Pode ser que... Porque as pessoas também, elas ficam assim, alimentando a nossa cabeça. Tipo assim, todo mundo falava assim pra mim, ai, ela vai, você vai sentir em algum momento o nome dela, você vai, sei lá, ela vai escolher. E eu ficava assim, como assim, gente? Eu que tenho essa missão de escolher, tá ligado? Aí eu sonhei, de tantas pessoas falarem isso, eu sonhava com alguns nomes, acordava e te falava, mano, sonhei com esse nome, o que que você acha? Só que na verdade, no fundo, eu sempre soube que ela ia se chamar Helena assim. Eu também. Só que eu tava, sei lá por que, lutando contra isso. Mano, é, eu não sei, nas vezes que eu sempre pensei assim, tipo, eu vou ter uma menina, depois que a gente tava escutando aquelas músicas do Macalester, o Macalester falou pra, que a, na música, que a filha dele se chamava Helena. E daí eu achei que soava muito artístico, assim, Helena, uma filha que se chamava Helena. E eu fiquei com isso na cabeça. Agora, o que que eu ia falar não era isso, eu ia falar uma coisa que não tem nada a ver. O, 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 o público me mandou perguntas pra nós dois que foram.